Fala aí buzineiro amigo, beleza? Olha aqui, olha esse cliente aqui ó, ele é de São Luís do Aranhão, uma simpatia, professor, é... Ele tá passando aqui por São Paulo, meu, passou aqui na loja, vai levar buzina, esse carro aqui é de outro cliente, mas ele fez questão de dar um tchau aí pra vocês buzineiro, toca aí! Show de bola né, faz que nem nosso amigo lá de São Luís, passa aqui na sua buzina! Show de bola né, faz que nem nosso amigo lá!